Por favor, professor Giralfard, diga alguma coisa. Deixa eu ver aqui só pra ter certeza mesmo quem saiu com Blanca. O Corrêa escolheu Blanca e o Talit escolheu o Kei. Então vamos lá. Era um bom rasteiro do Corrêa. Choquinho ruedo, caramba. Talit tá jogando... Nossa, boa. Tá jogando bem tranquilo, não tá desesperando. Mas o Rue ali não deixa ele pensar muito em 1x0 pro Rue. Meu Deus, cara. O Blanca no ônibus, galera, ele é muito Rue, cara. Nossa, boa. Acertou o Hadouk ali, né? Cagada. Nossa, boa. Acertou o Hadouk X. Essa bolinha X do Blanca também é bem chata, cara. Ih, desesperou o Tyrant. Ele deu um bom counter aí o Corrêa. E 2x0 pro Rue, velho. Esse Blanca é muito Rue, cara. Ó, gastou o X à toa ali o Corrêa. Tentou fazer um... Nossa. Bom X aí do Tyrant agora. Caralho, essa bolinha é muito, filho da puta. Nossa, quase acertou o Cross ali o Corrêa. Ó, esse X da bolinha sempre pega. Ó, bom X. Agora tá perigo, perigoso pros dois lados. Nossa. GG, Blanca Rue. Eu acho que mesmo se o Tyrant pulasse ali, ele ia tomar esse especial de qualquer jeito. Esse especial é um puta campo de força também, cara. Mas tá aí. 3x0 aí pro Corrêa. Então, Corrêa prossegue. O Tyrant eliminado. Mas assim, os dois jogaram muito bem, cara. Porque o Blanca, cara, não tem jeito. O Blanca é Rue mesmo. E, bom, vou ver se eles deixaram alguma coisa no chat aqui pra falar, né? Porque esse chat deixinho aqui de vossa tá bem embulgadão. Bom, o Corrêa disse, sim, que ele... Vamos no encontro do mais Rue, né? O Tyrant falou, GG, eu é o player. Mas, enfim, galera. Então, o Corrêa aí prossegue o campeonato aí. 3x0 pro Corrêa, né? E o Tyrant eliminado. Mas assim, os dois jogaram bem, né? Mas assim, o Blanca, cara, é aquilo. O Blanca, no normal, já é Rue. No Omega e tal, é mais Rue ainda, cara. Sem falar aquela bolinha X dele. Que puta que parou. É muito filha da puta. Mas então, galera, é isso aí. Valeu, falou e até a próxima luta. Fui. Tchau, tchau.